Hoje a festa é na favela Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Subir a mais bela colina pra encontrar Herança que está guardada em meu olhar Sou filho da segregação Mais trago no peito A superação O bonde não para E quem vai parar Sem famos, sem traços É que o meu lugar tem bem Alegria Alegria aqui no lodo Eu sou sinistro Pode crer Fazendo arte do que sobra de você A fé A fé que alimenta a esperança Para as batalhas A vida vem certo Bota abaixo, quebra tudo Eu subo de novo Quero ver tu segurar Meu povo Trabalho duro Quem é do bem ganha o abrigo da vizinha E quem não é E quem não é vai ralar peito na favela Pede fé, pede fé Foi a dificuldade Quem me ensinou Na escola da vida Me formei doutor Produto do morro Com o olho e o rio e o amor Deixa o DJ Deixa o DJ Só tá no som do batidão Que é fiel Que é fiel Vai sacudir a multidão Um dia Avisa pra dia Eu sou mais um rio Vai e quero salvar Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Lá são trementes Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Lá são trementes Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Vai subir, subir A mais bela colina Vai jogar Ela não está Está guardada em meu olhar Sou filho da segregação Mas trago no peito A superação O bonde não para E nem vai parar Sentamos sem traços Ver que o medo não é Viver A alegria que no morro A Lavaiana Eu sou sinistro, pode ver Fazendo o ácido Que sobra de você A fé A fé que alimenta a esperança Na batalha esta vida Vem cego Bota abaixo Quebra tudo Eu subo de novo Quero o vento segurar Meu ponto Trabalho duro Trabalho duro Tá ligado Eu sou guerreiro E me te amo E me te amo Favelado brasileiro Bota abaixo Quebra tudo Eu subo de novo Quero o vento segurar Eu vou Trabalho duro Trabalho duro Tá ligado Eu sou guerreiro Que é mentiano Que é mentiano Favelado brasileiro E nada digo que viu Viu Que correria Se o bicho pega Entre becos e piéis Quem é do bem Quem é do bem Ganhou a tribo da vizinha E quem não é E quem não é Vai ralar peito na plantela Pega o pé Pega o pé Produto do morro Com orgulho e amor Deixa o DJ Deixa o DJ Soltar o som do partidão Que a gente vai sabudir a multidão Eu tô aí Avisa pra ti Eu sou mais um Silva E quero salvar Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Nação cremente Tamo junto e misturado Só desse fogo Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Nação cremente Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Nação cremente Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Hoje a festa é na favela E ninguém fica parado Nação cremente Tamo junto e misturado Só desse fogo Me avisa o meu país Eu só quero é ser feliz Eu gosto assim